Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Glowbox de junho, Be Original, Be Glam, Be You. Esta é a Glowbox de junho e vamos ver o que veio nesta Glowbox então. Ela chegou relativamente rápido, ela chegou essa semana comparando com as outras Glowbox que eu sempre recebo já logo bem no finalzinho do mês, eu acabo postando até no mês seguinte, essa veio bem rapidinho, não sei se está associado à eficiência do pagamento ou não, que dessa vez acabou debitando mais rápido do meu cartão e consequentemente eles mandaram mais rápido, não sei. Mas está aqui, chegou, estou super feliz, não tem nenhum produto no site ainda, então vamos ver o que veio. Aqui dentro tem mais um recadinho para nós, Glowbox Girls. Fun, sexy, sweet, chic and fashion. A EME é a Glamour Blue, é da Berry Minerals, Glowbox e da Glamour. Uma caixa muito bonita, né gente? Essa combinação dourado e preto eu acho muito chique, muito fashion, então gostei muito do design dessa caixinha. Está aqui, produtos. A caixa está bem levinha, já dei uma olhadinha nos produtos, eu fiquei assustada, ué, está muito leve, né, comparado com as Glowbox anteriores, por que está tão leve assim? Mas os produtos que vieram nessa Glowbox, elas compensam demais, assim, demais, demais mesmo. Temos aqui uma amostra grátis de Lash Domination, o que que significa? É uma amostra grátis de uma máscara para cílios, é muito bonitinho, gente. Aqui é pequenininho, super delicado, dá até nó de usar. É, eu não sei quantos ml veio aqui, veio 1,5 ml, está aqui. As sardas dessa máscara, elas são bem diferentes, elas são, elas são onduladas, diferente de todas as máscaras que eu já utilizei antes. Bem diferente, eu já experimentei a máscara, eu gostei bastante, não fez aquele milagre todo, mas não borrou, eu dormi com a maquiagem, porque uma dessas promessas da Bare Mineral é que você consegue até dormir com a maquiagem, realmente, quando eu dormi ou acordei no dia seguinte, eu não estava com a maquiagem borrada. Por um lado, eu aprovei, isso aqui não fez tanto real, assim, não deixou meus cílios super evidentes, né? Mas eu acabei gostando, e no mercado, o preço dessa máscara de 100ml, em torno, desculpa, de 10ml, custa 100 reais. Aí vai dar satisfação da pessoa, né? Mas eu já conheço outras máscaras com preços mais acessíveis e que fazem o mesmo que essa aqui promete. Mas, em particular, eu gostei bastante, sim. Está aqui. Máscara para cílios 10 em 1. Volume, alongamento, encorpa, separa, levanta. Uso diário, fortalecido com minerais, não borra, não gruda e não acumula. Temos aqui, esta base facial hidratante em gel creme FPS30. Cuide da sua pele diariamente com esta base facial multi-benefícios. Cor naturalmente radiante, cobertura perfeita e hidratação por até 12 horas. Tudo em um único passo. Possui textura leve, que deixa a pele macia, sem esforços, proporcionando a quantidade ideal de cobertura instantaneamente. Sua pele revela um brilho fresco e de aparência saudável. Está aqui. Isso não é uma amostra grátis também, tá, gente? Eu recebi duas cores. Olha, eles estão aqui a amostrinha. E é uma base, né? Resumindo, é uma base, vem bem pouquinho, dá até dó de usar, porque é realmente um produto, assim, de marca, marca importada, né? Vamos ter que guardar aí pra usar numa ocasião especial, porque eu utilizo uma vez só e já era. Temos aqui uma base e serum em um só produto. Oferece cobertura perfeita e hidratação de longa duração, deixando sua pele bonita e com acabamento natural. Formulado com o mínimo de ingredientes, promove a aparência visivelmente mais iluminada de jovem. Berry Minerase Berry Skin, base iluminadora, serum FPS 20. É uma amostra grátis também, tá, gente? Está aqui, pequenininho, muito bonitinho. Essas amostras grátis pequenas são uma gracinha, né? Dá até dó de usar, mas a gente tem que usar pra testar e contar depois nos vídeos, né? Tá. E aqui tá o mais interessante de tudo. Veio essa, dentro da caixa da Glowbox, veio essa caixinha aqui. É um kit de iniciação de maquiagem com cinco itens. Aqui, vou ler pra vocês as descrições e já mostro o que vem na caixinha. Berry Minerase Kit de Preparação da Pele com cinco itens. Leito pra você que quer ter uma pele perfeita. Tudo que você precisa para uma pele radiante e sem perfeições está dentro desse kit. Com nossa premiada base mineral original FPS 15, o pó mineral tonalizante para face e pó finalizador mineral para face, a sua rotina de beleza se transformará completamente. O kit inclui Mini Prime Tag Foundation, Prime Base Preparadora Mineral para Face, sua fórmula com minerais é mais fácil de aplicar e proporciona uma pele macia e com acabamento aveludado. O resultado é uma pele totalmente preparada para uma aplicação de bases mais uniformes e com acabamento único. Original é SPS Foundation Base Mineral Original. A nossa base é um pó, mas tem textura de um creme e se adapta à pele de forma surpreendente, reduzindo a aparência de imperfeições e deixando com acabamento naturalmente luminoso e a aparência saudável. Terceiro item, pó mineral tonalizante para face. Perfeito para você que gosta sempre de ter um tom saudável e acabamento de pele radiante. Ele é tão versátil que pode ser utilizado sobre ou misturado com qualquer outro produto facial da Berry Minerals para criar uma diversidade infinita de visuais. Quarto item, original mineral, pó finalizador mineral para face. Descubra o finalizador perfeito para sua maquiagem. Nossa fórmula revolucionária, translúcida, extremamente leve e se adapta completamente à pele, ajudando a diminuir a aparência dos poros e deixando o acabamento natural e visivelmente impecável. Temos aqui também um brush pincel, aplicação perfeita. Suas cerdas naturais foram especialmente alinhadas para proporcionar desde uma cobertura leve até uma cobertura média. Este pincel vai facilitar ainda mais a aplicação dos seus produtos peri-minerals. Então tá aqui, caixinha. Eu, quando chegou muito leve, eu não daria nada, mas eu acabei me surpreendendo quando eu abri. Então aqui veio cuidadosamente, embalada para nós. E tcharam! Opa, vai cair. E tá aqui, gente, os produtos. Sei que não dá pra ver. Vou aqui tentar mostrar pra vocês, aí, bonitinho, assim, nessa embalagem. E agora eu vou mostrar individualmente pra vocês. Tem um pincel, ok? Pincel de fácil e média aplicação. Pern Prime. Tá aqui, como eu li já na descrição do produto. Eu não sei só dizer pra vocês se é a bosta grátis ou não, se eles vendem nesse tamanho. Mas até porque aqui não tá escrito que é a bosta grátis. Mas, né, vendo por esse tamanho, eu acredito que seja assim. São 15ml, ok, gente? Temos aqui, a base em pó, FPS 15ml. São 2g. Tá aqui lacradinho, bonitinho. Temos aqui... Mais uma base mineral. Eu vou ter que ler, porque tá tudo em inglês e de maquiagem, termos técnicos de maquiagem eu não manco muito, né? Mas... Deixa eu ver... Mineral deu. É um finalizador. Um pó finalizador mineral para face. Tá aqui. E aqui eu tenho outro... A Overface Color. A Overface Color é um pó mineral tonalizante para face. Aqui eu ganho... Nós ganhamos 3 tipos de pó de diferente. Um primer. 2 tons de base. Uma máscara para cílios. E um pincel. Acabou. E está aqui, pessoal. Temos 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... E 8 produtos. Evidentemente, vocês podem ver, essa Glowbox veio focada só nesses produtos da Bare Minerals. Eu pesquisei sobre os preços dos produtos da internet, né? Porque essa maquiagem promete realmente o efeito inovador, apesar de não ter testado tudo ainda. O preço é um pouquinho salgado, mas eu acho que pela qualidade que eles prometem e se realmente funcionar, eu acho que vale muito a pena. Só esse kitzinho de inicialização que foi enviado pela Glowbox, eu encontrei no site a mesma caixinha com todos os kits e custa 300 reais. E tipo, nós pagamos o que? 60 reais na Glowbox e recebemos tudo isso, um kitzinho. E custa 300 reais aí na Glowbox de 60. Acho que o custo-benefício compensou bastante dessa Glowbox. É, vem um kit bem completinho pra você deixar sua pele bem perfeita, né? Acho que só falta um blushzinho ali, né? Pra dar um batonzinho pra terminar a fidelização da pele. Mas, no geral, quando é focado pra pele mesmo, então vem o completo, assim. Você vai aprender a se maquiar, vai utilizar maquiagem top. E isso aqui, felizmente, vem muito pouquinho, né? Não sei se eles vendem assim ou se são uma bosta das grades. Mas vamos testar, depois um dia eu conto pra vocês se funciona ou não. E espero que você também tenha recebido esses mesmos produtos. e não se esqueça de curtir os vídeos, tá bom, gente? E de se inscrever aqui no canal pra ver os próximos vídeos que eu estou retomando para o YouTube. Então tá? Então tchau, tchau, gente. Até os próximos vídeos, até as próximas resenhas de Glowbox. Tchau, tchau! Tchau, tchau!